Um pagode, todo mundo bebendo, todo mundo perdido, ninguém chamava por isso. Agora faz um culto correto até na tua casa, Patupê. Não, tô brigando não, não é verdade isso? Isso acontece comigo? Pois então, então, baixa tua caixa de som pra me incomodar o vizinho na sua casa, vamos ganhar ele pra Jesus, e aí depois ele vai parar também de botar as músicas que ele gosta e você não gosta, e assim o Senhor vai salvar a muitos, porque essa é a grande comissão, grande comissão, o último tempo, Jesus tá chegando, Jesus tá voltando, Jesus é lindo, e ele vem buscar sua noiva, aleluia. Vamos, Senhor. Vamos, Senhor. Vamos, Senhor. Amo o Senhor, meu salvador, Amo o Senhor, eu sou jantar, comecei a dezessete anos. Viver para ti Tentar só em ti Não terá sua reina Como a mim Não é como mais Lá atrás da fé Se revestir E morrer porém Quando se morrer Como mais O Senhor Essa é a fé Que eu gosto de nossa vida Como se fosse um baile de quinze anos Que não teve baile, que não teve baile Agora a tua cor Isso Tem meninas que nunca foram levadas A uma casa de festa A uma casa de calma Nunca tiveram com que o deste Nas a cantar, nos pinzamentos Se não, mas a conta de você que faz Está cansando de você O pão é de tirar o meu cérebro de gênero Dê-me, dê-me, dê-me Dê-me, dê-me 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 O que é isso? E eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Sim, 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 amém.